Salve, salve, galera do Mundo Cervejeiro, estamos de volta aí na área, esse é o canal Um Chops, eu sou o Carlos Frederico E hoje nós vamos conversar sobre metais em grãos Então, abre aí um choppinho e vem nesse papo com a gente Enfim, qual é a história aí? Bom, estávamos num bate-papo online aí esses dias, trocando as ideias sobre Cerveja, produção de cerveja e coisa e tal E também falando sobre possíveis aditivos, né? Adições de outros maltos, que não, cevada, né? Maltos E rolou uma conversa sobre aveia, utilização de aveia na cerveja Quem utiliza, quem não utiliza, as vantagens de se utilizar aveia Eu mesmo gosto muito de utilizar aveia nas minhas receitas Eu acho que a partir do momento que eu incorporei aveia, flocos de aveia nas receitas Minhas receitas melhoraram bastante no sensorial da cerveja A cerveja está mais aveludada, ela fica mais leve, mais macia no paladar E também, assim, eu acho que a minha espuma, ela está bem mais persistente do que antes eu tinha Então, essa sim é a minha percepção, nada que eu tenha feito qualquer tipo de experimento Ou trabalho, estudo, tentando ver isso Mas existe também a relação na literatura Indicando esse tipo de coisa para a utilização de aveia E aí, nessa conversa, conversa vai, conversa vem Trocando essas ideias Surgiu uma dúvida Ou mais um questionamento em relação ao teor de metais Presente na aveia E, em particular, em relação ao teor de magnésio O teor de magnésio na aveia E, aqui eu vou abrir um parênteses assim Qual o problema dos metais nos grãos? Qual o problema dos metais na cerveja? Primeiro, nenhum Em qual sentido? Em teorias adequadas, muitos desses metais são indispensáveis Para a produção da cerveja Especialmente, particularmente, no funcionamento da levedura A levedura precisa desses metais Inclusive, para poder construir Enzimas que elas têm Que são metalenzimas Elas utilizam o núcleo metálico Para poder atuar na sua catálise Então, elas precisam desses metais Em outros casos, os metais são fundamentais Para promover alguns fenômenos Como, por exemplo, a floculação das leveduras Então, a gente tem que ter cálcio no meio E assim vai Então, assim, logo de cara Nenhum problema em relação aos metais Agora Existem limites para isso Então, a partir de um dado limite A partir de um dado limite A partir de uma certa De um certo teor De uma certa quantidade de metais presentes No meu gosto Eu posso acelerar uma série de reações De degradação Inclusive, os íons metálicos São especialmente capazes de fazer isso Então, por exemplo A questão dos óleos essenciais do lúpulo Que são utilizados na saborização Da aromatização da cerveja Para trazer todas aquelas características sensoriais da cerveja Esses materiais Esses óleos essenciais Na presença de íons metálicos Eles são rapidamente degradados Os íons metálicos Eles catalizam Essas reações de degradação Desses materiais orgânicos Muito especialmente na presença de luz Que já é um problemão Com presença de íons metálicos Então, esse problema é Exponencialmente agravado Então, luz Temperatura Mesmo problema Então, os íons metálicos Em altas temperaturas Vão promover reações de degradação Muito rapidamente Então, luz Temperatura E oxigênio Assim Todos aqueles ambientes Aquelas condições Que vão promover a degradação Da minha cerveja Trazendo, inclusive Sensoriais indesejáveis Ou flavors Na presença de íons metálicos E na presença de teores elevados De íons metálicos Isso é ainda mais agravado Então, nosso problema aí É De entender Quanto de íons metálicos Quanto de metais Eu posso ter disponível Na minha cerveja Que seja o suficiente Para trazer um processo Bom Um processo leve A um produto final Agradável Desejável Mas, ao mesmo tempo Que não impacte No sensorial Trazendo Defeitos Para esse Meu material Para essa minha cerveja Mas, enfim Dito isso, então O que eu acabei Tentando fazer Então, eu Tentei levantar Dentro da literatura Para ver Em relação aos grãos Utilizados O que existiria Dos teores Desses Metais Para que a gente pudesse Então Ter uma base De comparação E ver Se existe alguma diferença Realmente Qual que seria o impacto Da aveia Dentro da cerveja Tá Então Daí veio essa ideia Dos metais Em grãos E O que eu quis aí Eu peguei Então Cevada Milho Trivia Aveia Foram esses Que a gente escolheu Por serem os mais Comuns Os mais utilizados Então Resolvi pegar eles aí Eu até pego O arroz também Mas Aqui Confesso que eu Dei uma vacilada E esqueci Tá E Dentro de todos Os compostos minerais Aí Nossa Você vai ter Teoria de cobre De magnésio De zinco Enfim Né Mas aí Me interessou O que O cálcio Né Pelo papel O significativo Dele Dentro Dos processos Da produção De cerveja O potássio Acabei indo atrás Daí também E o magnésio Que foi o Vamos dizer Seu catalisador Aí da conversa Né E Para cada um Desses grãos Eu Tentei encontrar Quais que seriam Os teores Desses Metais Presentes Nesse grão Isso tá em PPM Isso é Miligrama Por quilo E Sempre vale a pena A gente destacar Duas coisas aqui Primeiro Que é a questão Da biodisponibilidade Então uma coisa É o TO No grão E outra coisa É aquilo Que efetivamente É disponibilizado E que acaba Sendo Assimilado Pelo Organismo Tá Lembrando aqui Que na verdade A gente tá meio Que Num processo Um pouco mais Agressivo Do que Simplesmente É Um organismo Assimilar Aquele mineral Aqui a gente coloca Na quantidade De água É Muito grande Muito elevada A gente aquece Esse material Leva até É Fergura O processo É um processo Em pH Um pouco ácido 5.5 Então assim Tudo isso muda Claro A biodisponibilidade Desses minerais Tá O que a gente Sabe É que eles Ficam Em torno De 50 A 60 Por cento Do TO Desses Minerais Estar Na forma Biodisponível Isso pode Variar Claro Mas é mais ou menos Por aí Além disso Esses Grãos Muitas vezes Eles são Utilizados Na forma De maltes A cevada Particularmente Com certeza Ela é Uma cevada Maltada E aí Eu tive o cuidado Dei uma olhada Tentei pesquisar O que acontecia Com esses minerais A partir do momento Que eu submetia Esse meu grão A um processo De malteação Será que esses teores Iriam mudar Consideravelmente Porque afinal de contas Eu tenho Adição de água Eu tenho processos Com temperatura Eu tenho lavagem Eu tenho secar Nesse grão Então tudo isso Acaba Querendo ou não Impactando Na composição Do grão É Pra minha surpresa No caso Da cevada As variações Não são tão significativas Tá Então Do grão Comprar o malte O que acontece É uma diminuição Dos compostos Minerais Dos metais Só que essa redução Também não é Uma redução Assim Tão significativa Acho que dá Uns 10% Talvez menos Do que isso Que é retirado Durante o processo De malteação Tá Então assim Eu nem me preocupei Muito Peguei mais Porque muitos deles A gente não acha Esses Esses valores Para o malte A gente acha Mais facilmente Para o grão Eu preferi pegar Logo do grão Direto E nem me preocupei Se estava maltado Ou não Mas Nesse destaque Tá O processo De malteação Não reduz Significativamente Não tem impacto Significativo Sobre os teores De minerais Nos grãos Bom Dito isso Se não Vejamos então No caso Da cevada Eu só encontrei O cálcio E o magnésio O cálcio Ele está aí Duas referências Uma Eu encontrei Relatando O teor de cálcio De 700 ppm Isso é uma média De Uma série grande De análise Tá E Em outra referência Eu encontrei 389,1 ppm De cálcio Na cevada Já o magnésio Eu só consegui Achar uma referência De magnésio Na cevada E estava aí Nos seus 1.400 ppm 1.400 ppm Vale a pena Destacar Que não adianta Comparar o teor De cálcio Com o teor De magnésio Cada um É um Então o cálcio Vai ter um Papel O magnésio Vai ter outro Então a gente Precisa recordar Desses teores Então a cevada Que eu estou utilizando Lembrando que a cevada É o grande Grão Utilizado Na produção De cerveja Então meus teores De magnésio Nessa cevada Estão da ordem De 1.400 ppm Então é isso Que eu espero De encontrar No meu grão Na minha cevada Quando eu utilizo Ela para fazer Uma cerveja Claro Isso pode ter variações Mas também Nada absurdo É dentro Dessa ordem De grandeza Milho Cálcio no milho Em torno De 430 ppm Vê que Não está muito Longe da cevada E o magnésio 1170 ppm O que Também não está Muito longe Da cevada Então o milho Tem teores de cálcio Magnésio Compatíveis Ou mais ou menos O mesmo Teor da cevada Trigo Cálcio Duas referências Que eu encontrei Uma está com 641 ppm E a outra Está com 364 ppm E o magnésio 1450 ppm É interessante Que os teores Não mudam Não oscilam Tanto Isso eu achei Bem interessante E bom A gente pode Escorrer a respeito Disso aí Mas me parece Relativamente Como é que eu vou dizer Assim Aceitável Afinal Eu não posso Ter Teores Tão Distintos Mesmo que Sejam Grãos diferentes Mas Vamos dizer Assim Os mecanismos São mais ou menos Os mesmos Então a gente Meio que Acaba dentro De algumas faixas Aceitáveis De concentrações Desses metais Nos meus Grãos Bom Então O trigo E daí A gente parte Para aquele Que foi O nosso Gatilho Para essa discussão Que é a veia E a veia Vocês veem aí Os teores De cálcio 580 Teores De potássio 4810 E o teore De magnésio 1450 PPM Ou 1450 Miligramas Por quilo De aveia Bom O que que Esses valores Dizem Para a gente Vamos fazer Uma comparação Exclusiva Para o magnésio Que foi O que Teu Assim Um Gatilho Para essa conversa Então se a gente Comparar esses Quatro grãos De cevada Milho Aveia E trigo Em relação Aos teores De magnésio Nesses grãos A gente vai ver Que A cevada Aveia E trigo Tem teores De magnésio Basicamente Idênticos Ali nos seus Milho 400 PPM Aveia E trigo Um pouquinho Mais elevados Mas nada Que seja Super A mais 1400 1450 Tá Lembrando Sempre Isso são valores Médios Podem ser um pouquinho Abaixo Pode ser um pouquinho Acima Mas não vai ser Nada Estouando Tipo assim Eu não vou chegar Não haver E encontrar 10 mil PPM De magnésio Isso não vai acontecer Já o milho Tem um TO De magnésio Mais reduzido Ali em torno Seus 1100 Alguma coisa 1170 Não lembro Qual que estava aqui 1170 Exatamente 1170 PPM Então o milho Tem um TO De magnésio Um pouco menor Mas também não é Muito fora Do padrão Ali em torno Seus mil e pouco Então o que significa isso Ora Se eu estou usando Servada Para fazer cerveja Que já tem 1400 PPM De magnésio E não está Me dando problema Então o fato De eu colocar Aveia O trigo Não vai me trazer Um problema adicional Por conta Desse magnésio Que está Presente na aveia Ou no trigo Até mesmo Porque Os teores São equivalentes Então Aquela E a gente No caso da verde Coloca uma quantidade Mais reduzida Então Aparentemente Eu não vejo Dentro dessa ideia Dos teores De metais Em grãos Particularmente Em magnésio Eu não vejo Grandes problemas Para Para A estabilidade De cerveja No sentido Desses metais Catalizarem Algumas reações Oxidativas Veja bem A gente aqui Trabalhou com Cálcio Potássio Magnésio Muito mais Focado Em magnésio Isso não impede Por exemplo Que eu tenha Um outro metal Na aveia Que eu aqui Não olhei Que de repente Seja muito maior Do que a cevada Pode ser Que aconteça No trigo Por exemplo Eu acho muito difícil Até mesmo Porque a gente tem Cerveja de trigo Que se utiliza Meio cevada Meio trigo E nunca deu problema Então acho que a aveia Também Pode ser que aconteça Pode ser Acho muito difícil Que aconteça Uma coisa dessa Que eu tenha Teores de metais Na aveia Nas quantidades Que eu estou usando Minha aveia Que são quantidades Reduzidas Que leve A algum problema De Catálise metálica De reação De degradação Acho muito difícil E aqui Se vocês quiserem Depois eu tenho Aqui as referências Dos artigos Que eu utilizei Para Obter Esses dados Então Fica aí Da minha parte Aparentemente Creio que não há Problema De utilizar Aveia Em relação A questão Dos metais E particularmente Do magnésio Nela Como também Os outros Grãos Cevada O milho Trigo Também não deram Problema nenhum Então me parece Que isso é uma discussão Que talvez a gente Possa aprofundar De repente Realmente Buscar Talvez Identificar Se num Mostro Vamos dizer assim De aveia pura A gente Chega a ter Por exemplo Na hora Que eu adicionar O lúpulo Eu acompanhar Se isso realmente Vai sofrer Algum tipo De Degradação Ou não E fazer isso Com Mostro A baseia Cevada Para Comparar Então aí Fica Uma dica Possíveis Trabalhos De pesquisa Mas do que a gente Conseguiu levantar Até agora Me parece Que não Há Problema Bom Se você Assistiu Esse vídeo Até o final Muito obrigado Fica aqui Um convite Para você Se inscrever No canal E se você Gostou Do conteúdo Deixe um Joinha Aí Divulga Entre Colegas Produtores De cerveja Que também De repente Tenham tido Essa mesma Dúvida Se Você ficou Com algum Questionamento Alguma dúvida Algum destaque Que você Queira trazer Para esse Vídeo Por favor Deixe ele aí Nos seus Comentários Serão sempre Muito bem vindos Então Um grande abraço E até a próxima Tchauzão Tchauzão